Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados das lojas Renner, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados. Vamos observar então a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 6,4% de 4B para 4,271.000. Um ganho de 257.235. Lucro bruto subiu 6,8%, lucro operacional caiu 4,5%, EBITDA recuou 0,4%, EBITDA ajustado subiu 9,7% e o lucro subiu 9,4% de 481.823 para 526.891, um ganho de 45.000. Margem bruta subiu 0,22 ponto percentual. Margem operacional recuou 1,61pp, margem EBITDA caiu 1,4pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,7pp e a margem líquida recuou 0,3pp, passando de 12% para 12,34%. Números bons aqui, ganho de receita, muito bom aí, ganho de lucro também, apesar de um deslize aqui na parte operacional, porém, em geral aí, números bons. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 37,9% de 3B para 4B271.000. Um ganho de 1,174.000. Excelente. Lucro bruto subiu 39,2%, lucro operacional subiu 552,8%, EBITDA subiu 147,5%, EBITDA ajustado subiu 177,9% e o lucro subiu 204,7% de 172,902 para 526,891. Um ganho de 353,989. Margem bruta subiu 0,57 ponto percentual. Margem operacional cresceu 11,07pp, margem EBITDA subiu 9,13pp, margem EBITDA ajustado cresceu 11,88pp e a margem líquida subiu 6,75 pontos percentuais de 5,58% para 12,34%. Números positivos aqui na base trimestral, muito bons. Vamos ver os 12 meses agora então. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 2,8% de 13,271.000 para 13,647.000. Um ganho de 376.712. Lucro bruto subiu 3%, lucro operacional reduziu 36,8%, EBITDA reduziu 19,2%, EBITDA ajustado caiu 14,6% e o lucro caiu 24,4% de 1,291.000 para 976.259. Uma redução de 315.445. Margem bruta subiu 0,07 ponto percentual. Margem operacional caiu 4,09pp. Margem EBITDA reduziu 3,88pp. Margem EBITDA ajustado caiu 3,15pp e a margem líquida reduziu 2,58 pontos percentuais de 9,73% para 7,15%. Apesar do ganho da receita aqui, que foi um ponto positivo, tivemos algumas variações na parte operacional e o lucro que não foram tão bons assim. Porém, ainda assim, números positivos. Vamos ver aqui então os indicadores para ver se com estes resultados aqui 2023 se a ação está com valor interessante aqui. Vamos lá. Lucro por ação últimos 12 meses, R$1,01. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$16,51. Pele últimos 12 meses, R$16,29. Então, eu acho que o PL está um pouco elevado aqui, hein? Um PL mais interessante aí estaria abaixo de 10. Então, com base no PL aqui, a ação pode aí estar um pouquinho cara, hein? PL mais legal aí, abaixo de 10. Próximo de 5, melhor ainda, hein? Com base aí nas situações econômicas, né? Economia está bem complicada aí, né? Então, é importante ficar de olho no PL. PSR 1,17. Perto de 1 aí, PSR ok. Receitas muito boas. PVP 1,58. Valor patrimonial por ação, R$10,43. Ou seja, estamos pagando 58,3% a mais aí. Em relação ao VPA aqui, no valor da ação, estamos pagando R$16,51 por uma ação que vale R$10,43 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,58. Então, a ação não está com desconto. PVP abaixo de 1 indica desconto. Eu acho interessante aí quando não está descontado entre 1 e 1,5. Retorno sobre o patrimônio líquido, 9,7%. Um retorno médio, acima de 15%. Estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$9,765.000 para R$10,000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não houve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$15,902.000. Dividendo nos últimos 12 meses 4,4%. E o resultado financeiro líquido foi de R$10,738.000. Positivo aqui, muito bom. Alavancagem aqui, nada a se preocupar. Empresa financeiramente muito bem administrada. Dívida líquida negativa, ou seja, posição de caixa positiva. Está com grana aí. R$1,176.000 de dinheiro. Muito bom. Então, nada a se preocupar aí com alavancagem. DRE resumida. Vamos lá. 2022 para 2023. A receita subiu 2,8% e os custos subiram 2,7% de Menos 5,286.000 para Menos 5,427.000. Um aumento de Menos 140.924. Lucro bruto subiu 3% de 7,984.000 para 8,220.000. Um aumento de 235.787. Despesas vendas gerais administrativas subiram 5,6% de Menos 5,099.000 para Menos 5,384.000. Um aumento de Menos 285.120.000. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de Menos 991.742.000 para Menos 1,343.000. Um aumento de 35,4% ou Menos 351.535.000. Outras despesas receitas operacionais subiram 24,1% de Menos 486.461.000 para Menos 603.918. Um aumento de Menos 117.457. Com isso, o lucro operacional reduziu bastante em Menos 36,8% aqui. Lucro bruto muito bom aqui. Subiu 3%, porém aí aumento de despesas, hein? As perdas aqui, não recuperabilidade de ativos foram aí uma paulada, hein? Passou aqui de 1.407.000 para 889.000. Uma queda aí de 518.324 aqui no lucro operacional. Apesar de positivo, uma queda aí bem acentuada, hein? Resultado financeiro líquido de Menos 23.116.000 para Menos 48.410. Um aumento de 109,4% aí de despesas financeiras, menos 25.294. Resultado antes dos tributos caiu 39,3% de 1.384.000 para 840.666. Uma queda de 543.618. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social aqui, débito 2022 para Crédito 2023, fechou 2022 com lucro de 1.291.000 para 976.259.000. Uma queda de 24,4% ou menos 315.445.000. Então aqui, apesar de positivo aqui, o lucro 2023, a receita subiu aqui 2,8%. Excelente, porém, a parte aqui dos custos, hein? Ela sofreu bastante, né? Aqui a parte operacional. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 17,21 com base na cotação R$ 16,51 uma queda de R$ 0,70 ou menos 4,1%. Um ano antes elas valiam R$ 18,54 com base na cotação R$ 16,51 uma queda de R$ 2,03 ou menos 10,9%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 19,33 com base na cotação R$ 17,42 uma queda de R$ 1,91 ou menos 9,9%. Então, observando aqui, as ações acumulam queda de 10,9% de um ano para cá. Observando aqui os números, a receita subiu 2,8%. Lucro bruto subiu 3%, lucro operacional caiu 36,8%. Resultado antes dos tributos caiu 39,3% e o lucro caiu 24,4%. Vamos ver aqui o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho. 2023 aqui, primeira semana de 2023 na casa dos R$ 19,00. Foi corrigindo aqui até o mês 4, 5 aqui, passou a subir antecipando aí que era da Selic, porém não sustentou, né? Voltou a corrigir e aqui pegou o bom humor aí do ralizinho de final de ano em novembro e voltou a corrigir. Agora está tentando aí subir novamente. Vamos ver aí então a passagem aí nesses períodos aqui. 4T22 para 1T23, a receita passou de 4B para 2B775.000, uma queda de 30,9%. Normal aí, sazonalidade, né? 4T costuma realmente ser mais forte. O lucro passou de 481.823 para 46.766, margem aqui 1,7%, o lucro caiu 90,3% e a receita menos 30,9%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 26,3% e o lucro 391%. Receita de 2B775.000 para 3B504.000 e o lucro de 46.766 para 229.700, margem 6,6%. E aqui 2T23, para o 3T23, a receita caiu 11,6% e o lucro caiu 24,7%. Receita de 3B504.000 para 3B097, o lucro de 229.700.000 para 172.902, margem aqui 5,6%. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui os semestres então. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 17,3% de 6B279.000 para 7B368.000 e o lucro de 276.466 para 699.793, margem muito boa 9,5%. Normal aí novamente sazonalidade, segundo semestre. Então vamos ver aqui, 2S22 para 2S2023, a receita passou de 7B031 para 7B368.000 e o lucro caiu de 739.685 para 699.793. E a margem aqui passou de 10,5% para 9,5%. Então aqui, isso aqui não é muito favorável não, hein? 2S22 para o 2S23 aqui, houve ganho de receita, ok? Porém, o lucro caiu aí. Atenção aqui. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 6B239.000 para 6B279.000. E o lucro de 552.000 para 276.466.000. Então aqui estamos vendo tendência aí de alta da receita, observando aqui pelos semestres. E o lucro aí recuperando, né? Vamos ficar na torcida, uma empresa incrível. Então estamos todos na torcida, empresa muito querida aí, do brasileiro. Estamos na torcida pelas lojas Renner. Vamos ver aqui os 12 meses, então. De 2020 para 2021, a receita subiu 40,3% de 7.537.000 para 10.571.000. E o lucro caiu 42,2% de 1.096 para 633.112. Margem de 14,5% para 6%. 2021 para 2022, a receita subiu 25,5% de 10.571.000 para 13.271.000. E o lucro de 633.112 para 1.291.000. Um aumento aí de 104%, excelente. Margem aqui 9,7%. E aqui já observamos 2022 para 2023, sempre também atento aí às margens aqui, ó. 2018, 12,1%, 19,11,3%, 14,5% aqui em 2020. Aqui em 2021, 6%, 9,7%, sempre olho nas margens. Então observando aqui, lá no gráfico, ó. Tem uma montanha aqui, né? Aquela famosa montanha aí de 2019 para 2020, aí antes da pandemia. Então eu acho interessante a gente observar aí, né? A média do valor das ações, até mais com os resultados aqui, né? Receita 7 bi, 8, 9, 7, 10, 13, 13. É um novo patamar de receita aqui, né? Porém o lucro aí está sofrendo um pouco, né? Margens aí bastante apertadas aí, apesar de boas, né? Apertadas em relação aí a alguns períodos anteriores aqui, né? 12%, 11%, 14, então queda de margem aí. Porém, números bons mesmo assim, né? Mas o cenário econômico está bem desafiador, né? E tem a questão aí da competição chinesa também. Então tem muita aí questão a ser observada na economia, né? Então, observando aqui o gráfico, temos que ver que isso aqui não faz parte, né, do padrão aí tradicional da empresa. Lá nos R$55,00, foi uma euforia do mercado aqui no segundo semestre de 2019. Foi bem louco o negócio, né? Então a gente tem que eliminar essas montanhas aí, né? Porque elas não fazem parte aí dos padrões tradicionais, mesmo porque aqui em 2019, observando aqui novamente, ó, a receita estava em R$9,588,00, excelente. Porém, o lucro aqui estava em R$1,086,00. E houve queda de margem aqui também, né, em relação a 2018. E aqui em 2020, pandemia, né? Uma outra situação, porém, a montanha aconteceu ali antes da pandemia. Por isso que é tão importante sempre observar os indicadores, principalmente o PL, que eu chamo de indicador de bolha, né? PL muito elevado aí, realmente acaba colocando a ação em risco, né? Em um momento de euforia na economia, todo mundo vai comprando tudo sem observar indicadores. Então a gente pode acabar entrando aí numa situação, né? Mesmo com uma empresa excelente como a Renner aqui, com resultados aí sólidos e consistentes, é sempre muito importante observar os indicadores, né? Não somente aí o lucro ou a receita, mas se a ação está valendo aí, né? De acordo com os padrões da economia, às vezes a economia está melhor, então o mercado pode trabalhar com um PL mais elevado. Muitas empresas americanas trabalham com PLs elevadíssimos, né? Porém, a gente está no Brasil aqui, né? Uma outra realidade, nossa economia aqui é bem diferente, né? Então, sempre atenção aos indicadores, ok? Empresa excelente, porém, o PL pode estar um pouco elevado aqui. Variações boas aqui do 4T22 para o 4T23, aqui também 3T23 para o 4T23. Porém, aqui nos 12 meses há pontos de observação, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte pra você. Obrigado por sua atenção. Sucesso para todos e até a próxima. Obrigado por sua atenção.